Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei, aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Infelizmente, tem um canal comentando nos vídeos com a foto idêntica à do meu canal e também com o nome idêntico do meu canal, não sei como ele conseguiu fazer isso, mas hoje tem pessoas que trabalham para o inimigo, que fazem as coisas acontecerem e a gente não sabe o que é. Eu vou colocar aqui a imagem. Então, existe outro canal com a minha foto, chamado Católicos de Verdade também. Eu já fiz a denúncia, também bloqueei para não comentar mais aqui nos vídeos, porém, essa pessoa tem comentado falando que teve visões e não sei o que e orando para não sei o que e tal, colocando alguns comentários que eu nunca fiz. Vocês que acompanham aqui o canal sabem que eu nunca pedi dinheiro ou alguma coisa, que eu nunca faço comentários respondendo com orações e pedindo para a beifeitoria de orfanatos e entro em contato com... Eu nunca fiz esse tipo de situação e nunca farei. Nosso canal tem, sim, a possibilidade de você se tornar membros e aquela pessoa que sentir no coração, achar necessária ajudar o jornalismo católico, a evangelização, o faz, né? Mas eu nunca irei pedir isso. Então, tem uma pessoa que está se passando por mim, se passando pelo nosso canal aqui, comentando vídeos. Provavelmente, não vai conseguir, porque agora já foi bloqueada, então é impossível ela achar o canal e comentar também. Mas se você ver qualquer outro tipo de pessoa, postagem, católicos de verdade, com minha foto, verifique se é o canal mesmo, clique em cima, verifique porque o nosso canal está com mais de 200 mil inscritos. Então, esse canal que eu mostrei na imagem aqui não tem nenhum inscrito. Então, realmente é uma pessoa que provavelmente está fazendo ou para se aproveitar de tal situação ou porque, de certa forma, quer também atacar. Então, fiquem muito atentos se realmente sou eu ou não. Eu, normalmente, respondo muito brevemente algumas coisas que é muito importante. Sempre, na medida do possível, nós curtimos os comentários das pessoas, mas nós não respondemos de forma alguma com orações e com algumas coisas. Se for algo suspeito, por favor, verifique, clique lá em cima, entre no canal para ver se realmente essa pessoa é aqui o canal ou se é outro canal que está querendo se passar por nós ou uma pessoa que está querendo se passar por mim ou por alguém do canal aqui comentando nos vídeos. Isso é muito sério. Eu já passei toda a situação para a própria plataforma, para a remoção desse outro canal. Mas fica aqui o meu aviso, então. Tem alguém querendo se passar por mim e por nós aqui do canal Católicos de Verdade. que não sou eu, com uma foto idêntica à do nosso perfil, o nome idêntico ao nosso, mas não sou eu, não é ninguém aqui do canal. Amém? Fica o aviso, tá bom? Salvo Maria Imaculada, viva Cristo Rei e um beijo grande dentro do seu coração. Música Música Música